E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo. E agora o Tecnodia é parceiro oficial de mídia da Brasil Game Show. E com isso a gente ganhou 32 ingressos para fazer uma promoção com vocês. E como está em cima da hora, então vou fazer um sorteio aqui bem rápido. O resultado já sai domingo agora, dia 28. Então como é que faz para participar da promoção? Muito simples, é só acessar essa página, o link vai estar na descrição. Aí você rola aqui a página, aqui embaixo vai ter os passos que você tem que seguir. São 32 ingressos, 16 para o dia 9 e 16 para o dia 10. Lembrando que a feira vai ocorrer nos dias 9, 10, 11 e 12 do mês que vem, no caso outubro. E a gente tem 16 ingressos, como eu falei, para o dia 9 e 16 para o dia 10. Então vão ser sorteados 32 e cada pessoa vai ganhar um ingresso desse, ok? Então como que faz para participar da promoção, para participar do sorteio? Tem aqui, ó, passos para participar. Você clica nesse link, vai abrir aqui a página de promoções no Facebook e você clica em quero participar. Deixa eu ocultar esse negócio aqui. Aqui, ocultar. Aí você vem aqui, ó, clica em quero participar e automaticamente você já vai participar aqui da promoção. E depois seguir esses dois passos abaixo. Caso você não tenha Instagram, não há necessidade de seguir. Mas se tiver, siga, é interessante. Sai muita coisa bacana lá e também novidades sobre tecnologia, tanto do site quanto do canal. Então é isso. Resumindo a história, são 32 ingressos. 16 para o dia 9 e 16 para o dia 10. O resultado da promoção sai agora domingo, dia 28. Não tem muito tempo aí para ficar esperando. Outra coisa, o ingresso vai ser gerado através de um site. Então fique tranquilo, você não vai precisar esperar receber ingresso por correios ou algo do tipo. Você vai entrar num site, eu vou te dar um código. Com esse código você gera o seu ingresso para o dia que você ganhou. Então, simples assim. E no dia 28 vai sair o resultado lá na fanpage. Mas eu também vou postar um vídeo para facilitar a vida de todo mundo. Vai que o pessoal esquece de acessar a fanpage e tal. Então vai ter um vídeo falando sobre o resultado. Para ninguém ficar aí sem receber o ingresso. Então é isso. Uma promoção bem bacana. A parceria aí com o site, com o canal também foi ótima. E se vocês entrarem lá no site da Brasil Game Show, hoje vocês vão ver que tem lá o logo da tecnologia em parceiros de mídia. Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.